Um ambiente com layout bacana, com aconchego, que traz conforto, faz toda a diferença para o seu descanso. Você já pensou nisso? É disso que o nosso decore vai falar hoje, na Castelo Móveis e Decorações, com a nossa querida designer de interiores, a Ebi Tasquete. Querido, uma delícia hoje estar com você neste ambiente um tanto diferente, né? Porque a gente fala muito de sala, varanda gourmet e pouco de quarto, que é um lugar que traz conforto. Precisa-se ter conforto, seria isso? É o refúgio do refúgio, né? Se a nossa casa já é o nosso refúgio, o quarto é o refúgio do refúgio. Porque aquele lugar que a gente fica sozinho na maioria das vezes, aquele lugar que tem que ser aconchegante, confortável, que você tem que se identificar, você tem que se sentir bem dentro do seu quarto. É para descansar o corpo, para renovar as energias, e a escolha do mobiliário é fundamental nisso, para rolar esse processo de identificação, esse processo de equilíbrio, né? Equilíbrio físico, espiritual. O mobiliário tem disso, né, Lelinha? De trazer qualidade de vida para você. E então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre esse layout, sobre a composição desse dormitório que a gente fez, num estilo clássico promensal, Lelinha. Começando pela cabeceira, que assim, além de ser um móvel decorativo, é super confortável, porque eu gosto muito de ler sentada na cama, então é gostoso você ter uma cabeceira para você apoiar as costas. E essa, além de ser confortável, porque ela é estofada, ela é maravilhosa. Então é uma cabeceira clássica, que ela é toda trabalhada, estrutura em madeira maciça, entalhada na mão. Aqui a gente optou em colocar um branco provençal, mas a gente pode colocar na madeira em outras cores. Ao redor dela, o trabalho no acabamento, nas taxinhas. E na parte do estofamento, gente, o detalhe com o botonê. O botonê que é esse trabalho manual de costura, que deixa o móvel mais no estilo clássico, né, Lelinha? E fazemos também da medida do seu colchão, do box. Então pode fazer tanto para solteiro, casal, queen, king ou super king, Lelinha. Olha que legal, é importante a gente falar então que ela é uma cabeceira. Porque quem olha aqui vai achar que é uma cama. É uma cabeceira. E na verdade, a pessoa que tem aí uma cama box, seja o tamanho que for, é possível compor com uma cabeceira dessa. E realmente fica uma sensação daquela cama clássica, bacana, chique. É elegante, é robusto, né? As curvas dão um ar de leveza, sofisticação. E aqui a gente colocou num linho cinza, dá para a gente colocar em outros tons, tons combinando com a sua roupa de cama, enfim. Colocamos no branco e a gente fez também um composê com esses dois puffs, com essas duas banquetinhas que a gente está sentada aqui, inclusive. É fundamental a gente colocar algum móvel de apoio no pé da cama. Primeiro, para dar acabamento. E segundo, para você sentar, amarrar o tênis. Porque o box por si só, Lelinha, ele é mais alto do que um colchão convencional numa cama de madeira. Então, às vezes, para quem é... Eu já sou mais alta, até consigo, mas às vezes, para quem não é tão alto assim, é difícil você sentar no box para amarrar um sapato, calçar um sapato, enfim. Então, o banco aqui, ele vai ter essa função também de servir de apoio, Lelinha. E este banco, por exemplo, que é lindo também, é do mesmo tecido, né? É do mesmo falecedor, na verdade, Lelinha. Quer dizer que você pode comprar como se fosse um conjunto. Exatamente, exatamente. Então, o mesmo fornecedor, o assento também em botonê, também em detalhe em taxinha, os pés torneados. Então, a gente consegue fazer um conjunto dos puffs com a cabeceira. E temos outros modelos de puffs e de cabeceiras também. Então, aqui nesse dormitório, a gente fez um composê também, com espelho clássico, com a poltrona como móvel de apoio para leitura. As mesas de cabeceira, a gente colocou uma mesa de apoio, uma mesa de cabeceira com gaveta, um tapete, até um sofá aqui na frente, é um chesterfield. E isso tudo, gente, vai depender muito do seu espaço. Então, a primeira coisa, a gente tem que saber a metragem do seu quarto, o formato dele, analisar o tipo de piso, cortina e o que você quer. O essencial é o quê? É o box, a cabeceira. Depois a gente vai compondo com o móvel de apoio, dependendo do espaço que você tem, o puff. Enfim, e esse processo aí de assessoria, de consultoria, para ajudar a compor o seu ambiente, a gente faz aqui na loja com o maior prazer e carinho, Lelinha. É verdade, gente. Com toda a equipe que a Castelo Móveis e Decorações traz, vocês estão de parabéns, não só pelos móveis que vocês trazem, mas pelo atendimento. Esse carinho da Castelo é muito, muito especial. A gente vê, inclusive, através das redes sociais da Castelo Móveis e Decorações, o feedback das pessoas que já estiveram na loja, falando do atendimento, falando desta assessoria. Quer dizer, tudo isso é importante, né, Maibi? A gente trazer aí todo esse estilo para vocês, mas também essa consultoria e essa ajuda. É isso mesmo, Lelinha. Na verdade, a nossa missão, a missão da Castelo Móveis, como uma empresa familiar, é ajudar vocês, é fazer o nosso melhor, fazer vocês concretizarem, alcançarem o sonho de vocês e dar mais qualidade de vida para vocês. E, além disso, gente, um ponto muito bacana que eu quero falar é que se vocês quiserem deixar o quarto de vocês pronto para esse ano ainda, esse nosso fornecedor, que é exclusivo em Ribeirão Preto, entrega para esse ano para personalizar. Então, assim, tudo o que vocês viram aqui dessa linha neoclássica, se quiser mudar medida, tecido, cor e acabamento, a gente encomenda e entrega para esse ano ainda. Então, é virar o ano de quarto novo. Isso mesmo, Lelinha. E esse é apenas um dentre tantos estilos que nós temos aqui na Castelo Móveis Decorações. Faço convite para vocês virem conferir tudo isso e muito mais. Estamos localizados na Avenida Presidente de Castelo Branco, número 1212.